Trio responsa que no baile arrebenta Falo de coração, não há mulão que aguenta Borro da chumbada, fazenda e o salgueiro Se tu é sangue bom, pode vir que tá maneiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Eu vou pedir agora a liberdade de união Pra zoar nesse bonde, nessa situação Somos os jovens que lutamos pela paz Com muita fé em Deus, violência jamais Quem quiser amigo, siga o nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Por isso amigo, nós somos bem-vindo Em qualquer dos bailes que estamos indo Seja no bonde ou seja no trem A emoção se explodiu, no tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro Morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Faz o chamar as galeras pra zoar nesse embalo Começo chamando, rocha coroado União de neves e o porto da pedra Um abraço pra cu que amassada a favela Menino de Deus, lindo parque mutuar Coruja, porto velho, torcida jovem flá Galera, a responsa que não dorme no ponto É o galo branco, a roto marimbondo Vem chegando no baile, com muito amor Barreto de Niterói, trindade e caçador Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Alegria explode no fundo do coração Quando vou pro baile, vejo aquele mulão Zoando na moral, zoando na paz E a gatinha me olhando, claro que é demais Agora galera, nós vamos zoar Deixando energia do corpo passar Então meus amigos, não quebre a corrente Siga o nosso exemplo, não faça diferente Nós somos a fonte de inspiração Então se junte com a gente, cante esse refrão Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumbada, fazenda e o salgueiro